E é mais de sucesso, e vou babar, romântico, batando o piseiro do papai Tão de repente, você surgiu em minha vida, andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha, tantos planos parecidos, algum deles proibidos, de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou, eu não acredito, que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos, quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô, uou, uou Eu não devia, mas confesso que estou, saudade da minha pequena eu tô, uou, uou Esse barredo tá morrendo, de saudade, amor O nome dele é o Alem França nos teclados Em nome de Nath Osvest, o melhor site de apostas do meu Brasil Alô Jonas, alô Marquim, alô Efraim De repente você mudou, nunca mais me procurou, eu não acredito, que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos, quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô, uou, uou Eu não devia, mas confesso que estou, saudade da minha pequena eu tô, uou, uou Esse marrento tá morrendo, de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô, uou, uou Eu não devia, mas confesso que estou, saudade da minha pequena eu tô, uou, uou Esse marrento tá morrendo, de saudade, amor Chamamos a sucesso Que aí, bubá, bá Riqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Alô O telefone tocou em duas horas da manhã Já tem o nome dela aparecendo na chamada Tava até brigado, tinha alguma coisa errada Tô de baby doll aqui Vem pra me fazer dormir Estamos separados sim Desculpe amor, não sei por que liguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, espera do lado de fora Então você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse baby doll você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, espera do lado de fora Então você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse baby doll você me mata de vontade E esse é o novo sucesso do meu Brasil E bubá bá, o imperador da pisadinha Alô O telefone tocou em duas horas da manhã Já tem o nome dela aparecendo na chamada Eu tava até brigado, tinha alguma coisa errada Tô de baby doll aqui Vem pra me fazer dormir Estamos separados sim Desculpe amor, não sei por que liguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, espera do lado de fora Então você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse baby doll você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, espera do lado de fora Que bom você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse baby doll você me mata de vontade O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou Agora tá aí chorando por amor Em nome de página, toca de esvaquejada Pra todos os vaqueiros do meu Brasil Alô, bem que as cruz O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro não cuida mais da sua boiada E desprezou até seu cavalo Se iludiu pelo falso amor Acreditou demais em quem nunca lhe amou O vaqueiro não cuida mais da sua boiada Desprezou até seu cavalo Se iludiu pelo falso amor Acreditou demais em quem nunca lhe amou O vaqueiro atrou na pista na pista do amor Só não contava com esse tom que levou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou Agora tá aí chorando por amor O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou Agora tá aí chorando por amor O vaqueiro não cuida mais da sua boiada Desprezou até seu cavalo Se iludiu pelo falso amor Acreditou demais em quem nunca lhe amou O vaqueiro não cuida mais da sua boiada Desprezou até seu cavalo Se iludiu pelo falso amor Acreditou demais em quem nunca lhe amou O vaqueiro entrou na pista, na pista do amor Só não contava com esse tom que levou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou E agora tá aí chorando por amor O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou E agora tá aí chorando por amor O vaqueiro se apaixonou E agora tá aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.